E aí galera, um Gameplay aqui do Battlegrounds Galera, eu tô usando o controle do Playstation 3 Olha só, tem um cara ali galera, olha Filho da mãe Então galera, eu tô usando o controle do Playstation 3 O próprio aplicativo de conectar o controle Permite que você faça o mapeamento aqui dos botões E ficou bem da hora, hein Porra, cadê o cara aqui? Será que eu vou perder aqui, mano? Não tô vendo o filho da mãe Bom, desde aqui que o meu amigo já eliminou Eu espero que tenha sido esse, que eu não tô vendo ele não, hein Então galera, nosso amigo ali vem com o carro E a gente vamos pegar uma carona com ele Cadê o outro? Ó, o outro cara tá aqui Vamos pegar uma carona com ele pra gente se juntar aí, né Um companheiro já foi morto, ó Tá a caveirinha lá na frente, ó Então é isso Vamos se encontrar aqui Galera, esse jogo é da hora É viciante demais esse jogo Porra, o carro que o cara tá não dá pra gente ir junto Aí ferrou, mano E aí, eu vou pegar uma carona, hein O outro O que é que faz? Pega uma carona aqui com ele, né Vê o que é que acontece, né O outro cara tá sozinho ali Bom, galera Infelizmente o nosso amigo ficou pra trás E vamos fugir ali, né Que vem aquele negócio lá que vai fechando o cenário E Não sei se ele vai conseguir sobreviver, né O carro só cabe duas pessoas Então, galera Infelizmente não Teve como trazer ele Mas, é Quem tá dirigindo é o outro cara, né Caso A gente desça aqui logo Eu posso pegar o carro e voltar E buscar ele Ou ele mesmo pode ir, né Eu não tenho como me comunicar com ele Eu não sei nem se ele fala português E também eu não tenho microfone pra falar Porque eu tô usando o TV Box Bom, pelo que eu tô vendo Ele vai parar aqui Ok Deixa ele descer Pra ver se eu troco de lugar com ele Pra eu voltar lá rapidinho Bom, eu desci aqui Bom, ele entrou Eu não sei se ele vai lá buscar Eu vou ficar dando uma olhadinha por aqui Eu acho que ele vai buscar ele Então, galera Isso é companheirismo, né De certa forma, isso é um jogo Mas a gente tem que fazer isso, né Então, o cara tá vindo correndo lá Número 3 lá 152 metros Tava marcando lá Então, deixa eu dar uma olhadinha por aqui, galera Enquanto ele vai lá Galera, não esqueça de deixar um like, ok Esse jogo aqui, galera É muito viciante demais Eu jogo ele todo dia Várias vezes ao dia É muito da hora Eu tô usando aqui no TV Box Quem não sabe o que é um TV Box É um mini computador Com sistema operacional Android Olha, encontrei umas coisas aqui Então, galera Aí me permite jogar jogos Olha aí, chegaram Me permite jogar jogos de Android Usando um Gamepad, ok Bom, como não é Não dá pra Não dá pra Ficar três pessoas no carro Eu não sei o que eles vão fazer aqui É, eu acho que eu vou descer É, vamos descer junto Fugir, né Daquele local lá Dessa nuvem, sei lá Que fica fechando o cenário, né Então, galera Aí o TV Box Ele me permite jogar jogos Android Apenas que são compatíveis com o Gamepad Mas, conforme eu falei pra vocês É... Existem aplicativos, né E esse daqui eu tô usando o C-X-Control Que me permite conectar Conectar um controle Do Playstation 3 Ou do Playstation 4 E configurar, né Os botões virtuais Nos botões do Gamepad Foi isso que eu fiz E aí ficou da hora A configuração ficou muito boa Dá pra fazer praticamente Tudo aqui no Gamepad Dá uma olhada rapidinha aqui Vamos vazando daqui Porque A nuvem tá vindo 10 segundos pra começar A limitar o cenário de novo Zona de bombardeio Esse aqui Vamos descer aqui Praticamente já reviraram tudo por aqui Quase não se encontra nada Nessas casas Dá uma olhadinha por aqui Olha, tem um cara ali Olha lá A minha mira tá péssima hoje Acabou a bala dessa arma aqui Caralho Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu ir lá Deixa eu acerto Nossa, tá horrível Morreu Foi nocauteado Olha o outro Puta merda E é isso aí galera Tem 16 vivos Eu abati 3 Pega algumas coisas aqui O jogo é da hora Da hora Muito bom esse jogo É um dos melhores Pra você jogar online No Android Também tem vários Tem outros jogos Semelhante a esse né Esse aqui é a versão Oficial Do Bergo Puxa mano Tá fechando ali o cenário já Olhadinho por aqui Vamos fugir logo Eu não sei se o meu companheiro Percebeu Ele tá distraído lá Pegando algumas coisas Mas o cenário tá fechando ali atrás Galera Não esqueça de deixar um like aí E compartilhar esse possível E já tô me ferrando aqui Eu acho isso aqui Meio chato Mas fazer o que né Tem uma moto ali ó Caso ele não venha perto Eu posso pegar E voltar Ele já vem perto ali Ok Eu poderia pegar e voltar né Voltar é uma moto não É um carrinho daquele Só cabe duas pessoas Já dá pra gente Dar uma fugida também né Usando esse carro Recuperar aqui né Usar esse Red Bull Eu imagino que isso é um Red Bull Essas latinhas Dá uma melhorada aqui Vou lá chamar ele Pra gente continuar Bora mano Entra aí Aí você buzina Pra os caras Poderem se apressar Ok E vamos lá Galera É difícil demais A gente conseguir vencer Porque tem muitos caras Viciados Pode ter um rio aqui Desviar e passar por essa ponta Tem uns caras Viciados pra caramba Eu não sei se eles usam Também algum Algum mod né Com sei lá Munição infinita Alguma coisa Eu não sei se tem Mas os caras usam Bastante isso Principalmente Em jogos novos Porque os desenvolvedores Não estão atentos A esse tipo de coisa ainda Mas futuramente eles Melhoram isso Vão bloqueando Esse tipo de coisa Vai banindo Os jogadores Que estão usando Esse tipo de APK mod Também tem um nível Do jogo aqui né Vamos dar uma parada aqui Ver o que tem por aqui Por essa casa Tem um nível do jogo Galera Eu estou quase no nível 30 Mais ou menos E aí os caras Que estão jogando comigo também São os caras Que já estão no nível Mais ou menos isso Alguns mais alto Então já fica bem difícil Aquela fumaça vermelha Que você vira ali na frente É Suprimento aéreo Quando você vai pegar Aquilo ali meu amigo Você está Sendo um alvo De vários Vários caras Que estão ao redor É perigo Já perdi várias vezes Perto daquilo Olha lá Os caras já vão se aproximando Olha um carinha ali Nossa minha mira Está terrível Por que galera Mesmo que você configure O gamepad Eu já acertei ele agora Vamos ver se consigo Ok Nocautei É o analógico Não tem tanta pressão Quanto o toche O toque na tela né Olha o cara rastejando lá E eu posso ser alvo De algum cara Que esteja espreita também Oh Puta que pariu Errou E é isso aí galera Acabou o jogo Para mim Deixa um like aí Compartilha se possível Vou clicar aqui em assistir Para ver o que O meu amigo vai fazer Ele está Eu acho que ele deve ter Matado os caras né Porque ele está ali De boa Parado Então é isso aí galera Escolha uma dessas janelinhas aí Que apareceu no final do vídeo E até mais Valeu E até mais